Música Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente apresentando Vídeo Show, 14h15, Vale a Pena Ver de Novo, Felicidade 15h25, Sessão da Tarde, Meu Adorável Androide 17h, Série Brasileira, Riacho Doce 18h, Anjo Mal 18h45, TFTV Segunda Edição 19h, Corpo Dourado 20h, Jornal Nacional 20h30, Horário Político 20h50, Por Amor 21h55, Som Brasil 22h55, Intercine 0h40, Jornal da Globo 1h05, Campeões de Bilheteria Encontros e Desencontros Boa noite E... ... ... ... Obrigado.